Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos discutir sobre a teoria do consumidor. A teoria do consumidor, ela nos ajuda a compreender o comportamento da curva de demanda. Vocês vão ver mais para frente que existe uma relação muito forte e a teoria do consumidor. Ela nos ajuda, nos dá base para entender o comportamento negativo de uma curva de demanda, por exemplo. Nós vamos ver aí o conteúdo proposto. Então, antes da gente falar especificamente sobre a questão do consumidor, eu gostaria de tratar com vocês noção de utilidade. Então, o que vem a ser isso? Percebam que o indivíduo, ele possui dada quantidade, se o indivíduo ele possui uma certa quantidade de um determinado bem, e esse indivíduo ele realiza o consumo desse produto, desse bem, se esse consumo satisfaz a sua necessidade, o bem tem utilidade. Ou seja, quando que o bem é útil? Quando que um produto é útil? Quando que um serviço é útil? Quando ele satisfaz a necessidade de quem o adquire. Então, a ideia basicamente é essa, certo? Bom, existe na economia algumas regras, algumas leis, vocês já devem estar percebendo à medida que nós vamos avançando nas videoaulas. Uma lei econômica é a chamada lei da utilidade marginal decrescente. Gostaria de chamar a atenção de vocês para o termo marginal, né? Então, o marginal aqui não é o delinquente, tá, pessoal? O marginal aqui tem um outro entendimento. Vocês já vão perceber, mas não é esse entendimento de senso comum que todos têm, né? A lei da utilidade marginal decrescente, ela diz o seguinte, à medida que se processa o consumo de um bem, a sua utilidade total aumenta. E a insatisfação diminui e essa insatisfação, ela vai tender a zero. Mas como assim? À medida que se processa o consumo de um bem, a sua utilidade total aumenta. Percebam que quanto mais eu tenho de um bem, mais útil ele é, né? Então, se eu tenho um copo d'água, opa, legal, né? Se eu tenho dois, tem uma utilidade maior, certo? Um balde d'água tem uma utilidade maior que dois copos, né? Uma caixa d'água tem uma utilidade maior do que um balde d'água, né? Então, além de beber, eu posso usar para tomar banho, eu posso usar para fazer alimentos, eu posso usar na limpeza da casa, enfim, tem uma utilidade maior, certo? Agora, tem um detalhe importante. A utilidade total do bem, ela tende a atingir um ponto de máxima, né? Ok? Mas como assim? Ah, quanto mais água, melhor, quanto mais água, melhor. Mas em excesso, talvez não seja tão bom assim, né? Vamos falar rapidamente de um exemplo ainda seguindo essa linha de raciocínio da água, né? Opa, faz muito tempo que não chove, estamos passando por um processo de estiagem, por exemplo. Aí no primeiro dia da chuva, nossa, que bom, choveu, né? Vai molhar as plantas, não vai faltar água, que legal. No segundo dia da chuva, puxa, que legal, tá chovendo bem, né? As plantas estão gostando. Nossa, lavou a rua, baixou a poeira, isso é muito bom. Legal. Aí no décimo dia de chuva, a gente já não pensa exatamente dessa forma. Se chover um mês, então, né? A gente começa já a ter uma interpretação diferente da chuva, certo? Então isso nos ajuda a entender que a utilidade total do bem, ela tende a atingir um ponto de máxima, que chega um momento que deu, né? Já atendeu a necessidade, certo? Bom, esse fato nos leva a concluir que a utilidade, ela cresce, mas ela cresce a taxas decrescentes, né? Taxas cada vez menores, certo? Logo, quanto maior for o estoque de um bem nas mãos de um consumidor, a lei da utilidade marginal decrescente, ela entende que menor será a importância que esse consumidor atribuirá a uma nova unidade desse bem, ok? Deixa eu trazer aqui uma ilustração que eu coloquei, inclusive, no e-book para vocês lerem, né? Que ajuda a entender melhor, né? Então vamos trabalhar aqui o exemplo clássico, que seria exatamente do indivíduo que sente sede e precisa beber água, né? Então vamos lá. O primeiro copo que ele bebe, o primeiro copo d'água, gera uma grande satisfação, nossa, uma tome a sede, água gelada, então, nossa, nem se fala, né? Mas vamos para o segundo copo. O segundo gera uma satisfação, nossa, que delícia, água geladinha mesmo e tal. Mas a satisfação já é um pouco menor do que o primeiro copo. O terceiro copo também vai gerar uma satisfação, mas já vai ser menor do que o segundo copo. E assim, sucessivamente. Não, o que a gente entende com isso? A gente entende que à medida que o consumo do bem vai aumentando, a utilidade cada vez menor é atribuída a novas doses. Quer dizer, cada vez você vai dar uma utilidade menor ao próximo copo. Então essa basicamente é a ideia, vamos dizer assim, ilustrativa da lei da utilidade marginal decrescente. Bom, agora vamos então, entendido essa ideia de utilidade, vamos agora avançar na compreensão do comportamento do consumidor. A gente vai trabalhar com três etapas distintas. Na primeira etapa, nós vamos falar das preferências do consumidor. Numa segunda etapa, nós vamos falar da restrição orçamentária. E diga-se de passagem, não é apenas o consumidor que tem restrição orçamentária. Não é somente o consumidor pessoa física, as empresas têm, certo? O governo tem, os outros países têm. Todos temos restrição orçamentária. A Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil, sim, e ela tem restrição orçamentária. Ela não consegue implantar todos os projetos de investimento que ela almeja implantar, se eventualmente ela não recorrer a um órgão de fomento para conseguir financiamento, certo? Então não importa. É claro que o nível de restrição orçamentária é diferente. Os agentes econômicos têm níveis diferentes de restrição orçamentária. Mas o que eu quero dizer aqui é que todos têm um nível de restrição orçamentária. Perfeito? Bom, nós vamos falar, claro, especificamente do consumidor. Eu só quis fazer esse parênteses que eu julgo importante. E a terceira etapa, que nós vamos falar dentro aqui da ideia do comportamento do consumidor, é sobre o processo de escolha. Então depois que a gente discutir preferência do consumidor, depois que a gente entender o efeito da restrição orçamentária, a gente vai conseguir entender como que se dá esse processo de escolha do consumidor. Então vamos lá. Preferência do consumidor. A gente tem que ter em mente que existe uma grande variedade de bens e serviços no mercado. Nós utilizamos o termo cesta de mercado. Então é um conjunto de itens, é um conjunto de bens. Pode ser roupa, calçado, alimento, bebida, combustível, enfim. Instrumento material escolar, instrumento musical. Cesta de bem é um conjunto de itens. Os consumidores selecionam as cestas de mercado que os satisfazem da melhor forma possível. Essa é a ideia. Ninguém vai ao mercado, não precisa ser exatamente ao supermercado. Estamos falando de mercado, né? Ninguém vai ao centro da cidade comprar em lojas, ninguém vai ao supermercado, ninguém vai à feira, né? Esse é o mercado, né? É para buscar algo que não lhe satisfaz. Você vai lá para comprar, adquirir alguma coisa que satisfaça a sua necessidade. Então eu gostaria de trabalhar aqui rapidamente algumas premissas básicas a respeito das preferências do consumidor. São três. A primeira premissa é integralidade. O que significa isso? Significa que o consumidor consegue... Todas as cestas de mercado. Todos aqueles conjuntos de itens ele consegue ordenar. Digamos que temos duas cestas de mercado. Cesta A e B. O consumidor consegue dizer, não, eu prefiro A em relação a B. Ele também consegue dizer, não, não, eu prefiro B do que A. Ou ele consegue dizer também, ah, eu sou indiferente. As duas me satisfazem, atendem a minha necessidade de igual forma. Bom, independente de qual seja, o consumidor consegue ordenar. Ele consegue estabelecer uma ordem de preferência. Isso diz respeito à integralidade. Também tem a questão da transitividade, que é a segunda premissa. Transitividade é a seguinte questão. Se o consumidor tem preferência pela cesta A em relação à cesta B, e se ele também tem preferência pela cesta B em relação à cesta A, é óbvio que ele vai preferir a cesta A em relação à cesta C. Ok? Então ele estabelece uma ordem de preferências. E se consegue ter esse efeito transitividade, né? Se A é melhor que B e B é melhor que C, obviamente que A é melhor que C. Ok? E a última premissa que eu gostaria de explorar aqui é que mais é melhor que menos para o consumidor. Então se todas as mercadorias são desejáveis, o consumidor sempre vai preferir quantidades maiores. Sempre, né? Ah, você prefere duas ou três bicicletas? Três. Você prefere ter um carro ou cinco? Cinco. Certo? Você prefere ter um prato de refeição no mês ou trinta? Trinta. Ok? Então é uma lógica da teoria, essa premissa de que mais é sempre preferível ou menos. Vamos avançar aqui. Novamente eu quero apresentar para vocês uma ilustração gráfica desse entendimento. Então aqui nós temos novamente um eixo cartesiano. Lembrando que sempre a origem dos eixos é o valor nulo ou zero, né? Dos números que estamos tratando. Aqui começa. Ele cresce aqui na vertical para cima e na horizontal para a direita. Certo? E vamos colocar aqui dois itens para compor a cesta, né? Vestuário e alimento. Nós temos aqui a chamada curva de indiferença. O que é uma curva de indiferença? Tem o símbolo U aqui que é de utilidade, tá, pessoal? Mas é uma curva de indiferença. Ela diz, seguindo a própria lógica das premissas que nós acabamos de ver, que qualquer cesta que está sob a curva, ela expressa exatamente a mesma utilidade. Certo? Cestas que estão à direita da curva expressam uma utilidade maior. E cestas que estão à esquerda da curva, para baixo aqui no caso, mais próximo de zero, expressam uma utilidade menor. Certo? Bom, assim como nós temos a curva de indiferença, nós podemos colocar mais cestas e montar o mapa de indiferença. Certo? Então eu tenho a curva 1, que qualquer ponto nessa curva é uma combinação de vestuário e alimento que provoca ou que causa no consumidor o mesmo nível de satisfação. Nós temos a curva de indiferença U2, qualquer ponto na curva U2, por exemplo, U2, causa o mesmo grau de satisfação, qualquer combinação de vestuário que esteja sobre essa linha, no caso, a curva de indiferença, U2, causa a mesma satisfação. E nós temos a U3. Qualquer cesta, qualquer combinação de vestuário e alimento que esteja sob essa linha, provoca o mesmo grau de satisfação. Eu só queria chamar a atenção de vocês aqui, quando nós colocamos um mapa de indiferença, nós temos diferentes curvas de indiferença, certo? Então a ideia é a mesma que eu citei anteriormente. Quanto mais próxima essa curva estiver da origem dos eixos, menor é a utilidade, menor é a satisfação das cestas que estão nessa curva. Todas as cestas que estão sob a curva provocam o mesmo grau de satisfação. Estou falando que a curva U1 em relação ao U2, todas as cestas que estão na curva U1 provocam uma satisfação menor do que todas as cestas que estão sobre a curva U2. Ah, mas como que eu sei disso? Porque a curva U1 está mais próxima da origem dos eixos. Em tese, ela é formada por quantidades menores de alimento ou vestuário. Então, portanto, provoca uma satisfação menor. À medida que eu vou tendo curvas que estão mais distantes da origem dos eixos, a satisfação é maior, a exemplo da curva U3. Então, é isso que nós fazemos, esse tipo de leitura que nós fazemos do mapa de indiferença, que respeita também os preceitos teóricos, as premissas que eu alenquei para vocês anteriormente. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que a gente identifica a questão da satisfação do consumidor? O segundo ponto, quando a gente discute teoria do consumidor, ele está ligado à questão de restrição orçamentária. Certo? Então, vejam lá. Digamos que eu tenha uma cesta A. Essa cesta é composta pela combinação de certa quantidade de vestuário e de alimento. No caso da cesta A, não tem nada de alimento, apenas vestuário. E se for precificar essa cesta, o custo dela é de 80 unidades monetárias. Ok? O consumidor, ele pode pensar o seguinte, poxa, mas essa cesta tem apenas vestuário, mas eu preciso de alimento também. Ok? O detalhe é que essa cesta é precificada, como todas, né? Então, eu quero uma cesta que apresente uma quantidade de alimentos maior que zero. Para que o consumidor tenha a opção de uma outra cesta, levando em consideração a despesa total, que é o orçamento que ele tem à disposição para a compra da cesta, se ele quiser aumentar, no caso aqui, incluir uma quantidade de alimentos, não há outra alternativa, senão reduzir a quantidade de vestuário. Ok? Então, a cesta B traz exatamente essa ideia. Houve um aumento, no caso, uma inserção de alimentos na cesta, mas para que isso fosse possível, a manter esse preço total disponível, essa despesa total disponível para aquisição da cesta, foi necessário reduzir a quantidade de vestuário. Ok? Insistindo nessa questão, eu preciso de uma quantidade maior de alimentos. Se o consumidor quiser uma cesta com quantidade maior de alimentos, ele vai ter que pegar uma cesta que tenha uma quantidade menor de vestuário, para que ele consiga manter exatamente essa mesma despesa, ou, no caso, o mesmo preço da cesta. E assim a gente pode fazer várias comparações. A ideia básica aqui, qual é? Se existe restrição orçamentária, para que eu consiga, na minha cesta, incluir um item, eu preciso excluir outro. Essa é a grande ideia quando nós discutimos restrição orçamentária dentro da teoria do consumidor. Para não perder o hábito, novamente, eu coloquei aqui uma ilustração gráfica. Então, vamos lá. Nessa ilustração gráfica, nós colocamos no eixo vertical vestuário, que é um dos elementos da cesta, e alimento. Então, vamos partir aqui. A ideia da cesta A é que fossem 40 unidades de alimento, desculpe, 40 unidades de vestuário, e nenhuma unidade de alimento, exatamente sobre o zero aqui no eixo horizontal, o ponto A. Então, essa cesta, que vai lá no limite do orçamento disponível para essa aquisição de cestas, tem essa configuração. Ah, eu quero aumentar alimento, eu preciso comprar alimento também. Ok. Então, o recurso, já que existe um teto orçamentário, a única forma disso acontecer é reduzindo a quantidade de vestuário para eu poder aumentar a quantidade de alimentos. Ok. E isso a gente faz com todas as cestas. Certo? Com todas as cestas. Percebam que essa linha de restrição orçamentária, ela evidencia o teto de gasto que o consumidor tem, e nela, todas as combinações das diferentes cestas, A, B, C, D e E, que são possíveis de serem adquiridas com esse orçamento disponível. Ok. Perceba que a ilustração gráfica, ela traz uma informação visual assim mais interessante, por isso que a gente usa muito desse fator na economia. Ok. Vamos avançar aqui mais um pouco. Então, para finalizar esse entendimento básico, da teoria do consumidor, do comportamento do consumidor, nós podemos, então, discutir o processo de escolha. Nós discutimos inicialmente como que se dá a questão das preferências do consumidor, nos slides anteriores. Na sequência, nós discutimos a questão da restrição orçamentária. E agora, nós vamos ver como que o consumidor toma a decisão. Então, vou colocar todas as informações nesse gráfico. Novamente, o gráfico cartesiano. Eixo vertical é um elemento da cesta, o gênero vestuário. Eixo horizontal é quantidade de alimentos, que eu não estou falando de preço, estou falando de quantidade. A única linha que tem preço aqui é a linha do orçamento, certo? Então, vamos lá. Percebam que nós temos uma curva de indiferença, que é a 1,1, e tem a cesta W. O que nós percebemos? Que essa cesta, ela está abaixo da linha de orçamento do consumidor. Certo? Está abaixo da linha de orçamento. Nós temos a curva de indiferença U2. Percebam que alguns pontos desta linha de indiferença U2 está acima da linha do orçamento. E alguns pontos desta curva de indiferença podem estar abaixo da linha de orçamento. Mas eu tenho a cesta B, que está exatamente sobre a linha de orçamento. E eu tenho a cesta B, que está exatamente sobre a linha de orçamento. Vamos avançar mais um pouco. Nós temos a curva de indiferença U3, que tem a cesta C, certo? A cesta C, ela está exatamente sobre a linha de restrição orçamentária. Perfeito? Poderíamos ter outras cestas que causariam a mesma satisfação, teriam a mesma utilidade para o consumidor. Em outro ponto, aqui na curva de indiferença. Mas qual seria o detalhe? Se eu tivesse uma cesta aqui, neste ponto da curva U3, essa cesta causaria no consumidor a mesma satisfação, teria, portanto, a mesma utilidade, porém estaria acima da linha orçamentária. Certo? Então, aqui nós poderíamos ter uma cesta com a mesma satisfação, só que fora da linha orçamentária do consumidor. Então, aqui, para o consumidor, uma cesta nesse ponto causaria a mesma satisfação que a cesta C, porém estaria fora do orçamento. Certo? E nós temos aqui uma quarta linha de indiferença, certo? Aonde, que seria a U4, a nomenclatura dela, aonde a cesta Z, ela está acima da possibilidade de satisfação e utilidade das demais curvas de utilidade. Essa curva está mais distante da origem dos eixos, provoca qualquer cesta nesse ponto, então provoca uma satisfação maior, porém está acima da possibilidade orçamentária. Então, como se dá o processo de escolha do consumidor? O consumidor tem o orçamento disponível e ele vai fazer uso da totalidade desse orçamento disponível. A premissa que se parte, uma das ideias é esta. A outra questão é que o nosso consumidor tem um limite orçamentário. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, pedir para vocês refletirem sobre qual será a cesta que o consumidor irá adquirir. Certo? Será que ele vai adquirir a cesta Z, a cesta B, a cesta W, a cesta C, a cesta D? Tanto faz ele adquirir a cesta B, C ou D, como que se dá o processo de escolha? Bom, a ideia básica é de que seja utilizado o orçamento para a aquisição da cesta, que cause a maior utilidade ou a maior satisfação possível. Qual cesta vai provocar a maior satisfação no consumidor, levando em consideração suas preferências e levando em consideração sua restrição orçamentária? A cesta que vai atender a esse requisito, pessoal, é a cesta C. Ah, mas por que não a cesta B? A cesta B, apesar de estar sobre a mesma linha de restrição orçamentária, quer dizer, ter o mesmo custo, ela está numa curva de indiferença abaixo da curva de indiferença em que se encontra a cesta C. Logo, a utilidade da cesta B, a satisfação que essa cesta B proporciona é menor do que a cesta C. Ah, por que não a cesta D? A mesma questão, né? A cesta D está sobre a curva de utilidade U2, né? Essa curva de indiferença, U2, ela tem, ela provoca uma satisfação menor no consumidor em relação ao U3. Quando nós vimos mapa de indiferença, deixamos isso muito claro. Então, para finalizar, como se processa a escolha do consumidor? O consumidor vai levar em consideração a cesta que lhe proporciona a maior satisfação possível e vai levar em consideração a sua restrição orçamentária. Ele vai maximizar a sua satisfação dentro da sua possibilidade orçamentária. E o consumidor, então, irá escolher a cesta C. Eu espero que tenha ficado claro essa exposição sobre a teoria do consumidor. É uma teoria bastante utilizada na economia e é importante que se tenha o entendimento completo dela, né? Agradeço a todos que acompanharam essa videoaula. Desejo sucesso a todos e peço que acompanhem aí as próximas videoaulas da nossa disciplina. Música 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 Música